E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Olypia galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E galera, estava Caio fuçando aqui nas coisas do Minecraft, pra ver se ele dizem algumas coisas novas E galera, eu encontrei isto E vocês que não sabem galera, onde fica a pasta do Minecraft, quando você instala o Minecraft, ele cria uma pasta, beleza? E pra quem não sabe, o nome dessa pasta é Games galera, vou clicar nele, clicar lá Vocês vêm aqui pro Copa.mojang, vocês estão anotando alguma coisa diferente? Estão, tá cargando, vocês estão anotando alguma coisa diferente? Pois é galera, vamos, acho que mano, acho que é 100% de certeza que nós vamos ter esse negócio de fome, dessa barrinha de fome Olha só galera, mano, eu achei aqui galera, eu falei, caraca, vocês vão ter que trazer Desculpa começar já o vídeo, sim, já falaram direto, mas mano, eu queria chegar logo ao ponto Galera, vamos ter sim, acho que mano, é 100% confirmado que vamos ter essa barra de fome aqui, velho Nossa, que épico mesmo galera Mano, eu achei aqui, acho que também, desde o vídeo eu já falo que ia colocar, galera, e estão todos aqui, beleza? Nossa galera, eu tô muito feliz mesmo, vamos colocar esse negócio até que enfim, né? Tipo, sei lá Mas então, é isso Essa é o vídeo rapidão mesmo, galera, deixa o seu like aí, galera, favorito Compartilha esse vídeo pra outras pessoas, galera Perdoe eu já ir no ponto já, mas é de hora ser reto e direto e é o ponto E eu não sei o que eu tô falando e eu tô bugado aqui Então galera, é isso, dá aquele like de novo, né? Dá aquela, é, é, é isso mesmo que eu falei, é, é Então galera, rapidinho o vídeo Pra mostrar isso mesmo, essa informação nova aqui Que eu encontrei, tá, não vim vídeo nenhum E que eu encontrei sozinho mesmo, assim Eu vim aqui, pum, tá? Então é isso galera, valeu, falou Dê aquele like, maroto E até mais, tchau galera